Salve rapaziada, bem vindos aqui a Dalí para a QG, estamos aqui em Boitova nesse sabadão, o dia está lindo, minha próxima vítima está aqui, tirando foto no Facebook, vem cheio de amigos E aí, nós, luzinho na barriga, mas vamos que vamos, um pouquinho só, de leve, primeira vez que eu vou subir de avião e não vou aterrissar com o avião, vou pular antes, é loucura Vai ter uma história boa para contar, vai ter uma boa história para contar, mas vamos que vamos, o plano está pago, o céu está tudo bem tranquilo, diminuiu a denomina, agora é só curtir o momento Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá So high, 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 Chilin' like a villain, dying by the color bonnies Rockin' on that robot fashion, pull these get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for fours of coffee Lady in balance, I got skin in the color toffee Chilin' the banana, cookin' up in the sauce to the next time Like the cat from Aussie, and I'm super steppin' Put the smoke, put it in, let me know Muito bom, muito bom, cara! E aí, como é que foi? Sensação 10, do início ao fim, reformando pra quem quiser vir O negócio é muito, muito bom, cara, vamos de novo, eu subo de novo, cara Subo de novo mesmo, muito da hora, muito 10 Valeu mesmo, cara, eu agradeço Valeu, tchau E aí, tchau